Na hora que me escutar, vai ver que isso não é trama Precisa raciocinar, que beijo não é sua entrenta Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá, vou me encontrar sem lamentar Diz essa letra pra te incentivar, se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns, parabéns Preciso de você, pro levalê, então senta bem, senta bem Ou ah, então sarra, então sarra, a burra no chão 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 Então sarra, a burra no chão Então sarra, a burra no chão